Estou endividado, e agora? Sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre isso. Primeira dica é você conhecer toda a sua situação financeira. Não adianta querer fazer algo para a solução do problema se não conheço o tamanho do problema. A segunda dica é não criar mais dívidas. Não deixe o desespero tomar conta e fazer parte do seu processo decisório. Enxugue seu orçamento e faça mais renda. Tenha um novo planejamento financeiro. Se mesmo com essas dicas você se sente inseguro, entre em contato. Vamos agendar uma conversa.